Ele fica andando um tanto bagaço na mão Encontrou uma cara Alivade para a Vila Ele é um pouco mais um pouco A mão é uma máquina Durante uma máquina Oh, o que é que está acontecendo? E o que é um programa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL